E o Leonardo Gonçalves está acompanhando, esteve no local e vai trazer mais informação agora ao vivo pra você que acompanha o Balanço Geral nesta quarta-feira. Léo, boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Aloares. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E com exclusividade, a Record TV Goiás teve acesso a esse local. Eu acompanhei os policiais militares que estavam fazendo as buscas na manhã de hoje. Eles levaram nossa equipe, nós fomos lá e vimos tudo bem de perto. Aloares, eu estive lá próximo a essa cabana. O local é impressionante. Onde avó e netas ficaram durante todo esse tempo em que estavam desaparecidas. O que mais me deixa intrigado, Aloares, é que essa é a GO 415, que liga a BR-060 aqui de Anápolis à Goiânia, à Goianápolis. Portanto, de acordo com tudo que a gente tem acompanhado desde o início desse sumiço, elas não estavam passando pela BR, ou seja, perambulando, andando pela BR até chegar nesse local, nessa cabaninha. Para ter uma ideia, eles estavam, as meninas estavam junto com a avó em uma mata fechada logo ali abaixo, próximo ao córrego da Sozinha, aqui no município de Goiânápolis. E todo esse verde que a gente vê aí ao fundo é um local de difícil acesso. E o que mais intriga, Aloares, por onde a avó e netas passaram. Se não foi pelas margens da rodovia, elas andaram em meio ao mato, às plantações, até chegar a esse local de difícil acesso, a essa mata fechada. Para chegar lá, Aloares, nós tivemos que ir com a polícia, porque a mata fica numa propriedade fechada, uma propriedade rural, onde também tem uma indústria de processamento de cenouras. E a gente conseguiu chegar até lá e eu fiquei impressionado com o local. Elas estavam dormindo debaixo de uma cabaninha feita com folhas de palmeiras, também galhos ao redor. As meninas estavam fazendo as necessidades no próprio local, ou seja, tinha um cheiro muito forte lá, um odor muito forte. Elas ficaram seis dias sem comer nada. Além disso, Aloares, elas estavam bebendo, sabe que água? Água suja de um riacho. De acordo com os policiais militares que levaram a nossa equipe, me levou até lá, Aloares, as meninas contavam que queriam comer a mais pequenininha, a de seis anos. Elas estavam com tanta fome, tanta fome, que queriam comer feijoada. Já a maiorzinha, de 11 anos, ela estava com muita fome, pedindo comida, querendo chupar laranja, ou seja, elas estavam passando fome. A avó teve que ser carregada. Para ter uma noção do local onde paramos o nosso carro, até chegar aonde elas estavam, os policiais tiveram que andar mais ou menos uns 700 metros. E os militares que participaram desse resgate disseram que tiveram que carregar a dona Tasmânia nos braços, porque ela estava totalmente debilitada, não conseguia andar. A menorzinha também teve que ser amparada pelos policiais. A maiorzinha que estava um pouquinho, de 11 anos, estava um pouquinho mais forte. Mas a pequenininha, a dona Tasmânia, elas estavam bem debilitadas. E, de acordo ainda com esses militares, a avó estava prometendo que quando saíssem daquele lugar, daquela mata fechada, aquele esconderijo, elas iriam para Caldas Novas com a avó. Por isso, elas, de imediato, não procuraram um resgate, um socorro, pediram ajuda aqui na propriedade. Mas a gente vai mostrar mais uma vez. Observe só o local. A mata fechada fica logo ali abaixo, o local onde o Adiel está mostrando agora, o Adiel Fábio, nosso cinegrafista. E elas percorreram todo esse caminho. De Anápolis até o local onde foram encontradas, são cerca de 30 quilômetros. E há cerca de uma semana elas estavam desaparecidas. A última vez em que avó e netas foram vistas, a imagem foi registrada por um circuito de segurança de um comércio que fica na Vila São Vicente, Igrejinha, um bairro aqui de Anápolis, que fica bem lá ao fundo, depois desse morro, ou seja, é bem distante para elas estarem caminhando. Elas caminharam dia e noite e ficaram nesse local, escondidas durante todo esse tempo. No local também, Oloares tinha um monte de cabelo. De acordo com os militares, a avó estava com uma tesourinha velha, uma tesourinha velha, e ela acabou cortando os cabelos. E tinha aquele montinho de cabelo, então, no chão. Além disso, tinha um chinelo perdido lá também, um lençol velho, tinha baralho e uma garrafinha rosa de água, uma garrafinha plástica para água. Agora, a polícia vai tentar, assim que a dona Tasmânia tiver condições de falar, já que elas estão internadas, sendo atendidas no Hospital Municipal de Goianápolis, como que a dona Tasmânia chegou com essas meninas lá? O que ela prometia? Por que ela não deixava sair dali? O que estava acontecendo? Se ela estava sofrendo algum tipo, se ela estava doente, algum tipo de depressão, ou então algum tipo de crise, alguma crise? A polícia vai identificar tudo isso, mas o que chama a atenção, Oloares, como eu te disse, aqui pela BR, está muito quente, a gente sente até o calor do asfalto. Imagina só, crianças de 11, 6 anos, andar no meio do mato, dia e noite, cerca de 30 quilômetros, até chegar ao local onde elas foram encontradas. Seis dias dormindo, sem nenhum cobertor, dormindo no chão, na terra, no local pântano, no local muito úmido, ou seja, bebendo água do riacho, uma água suja e sem comer nada. Foram assim que avó e netas foram encontradas, hoje, no fim da manhã, pela polícia militar aqui de Goianápolis, Oloares. Uma pergunta para você, mas só antes, eu quero, coloca essa imagem lá do corredor do hospital, coloca o áudio, para você que está chegando agora no Balanço Geral, esse é o exato momento em que a mãe encontrou as filhas aí dos corredores do hospital lá de Goianápolis. Abra o áudio aí. Essa é a menorzinha das meninas. Uma cena que emocionou o funcionário, as pessoas ali que estavam nos corredores do hospital de Goianápolis. Agora, me dá aquela imagem que os policiais fizeram, o Léo esteve no local, daqui a pouco a gente vai ver as imagens da equipe do Léo, mas a imagem lá do local onde elas ficaram. Olha aí. Vocês ficaram quantos dias aqui? Essa aqui é uma cabaninha? Oito dias, né? Na cabana não foi oito não, na cabana foi seis. Seis dias e antes, vocês ficaram no Milharal? Onde? Não, no Milharal foi só um dia. O outro dia que a gente passou era mais lá para trás. Entendi. Esse é o local em que elas foram encontradas pelos policiais. Léo, agora essa rodovia que você está é a rodovia por onde a menina de 11 anos estava saindo e pediu ajuda para os policiais. O que os policiais contaram para você aí? Isso. Isso mesmo, Lóris. É a GO 415 que dá acesso à cidade de Goianápolis. Os policiais me disseram que essa maiorzinha de 11 anos é que estava mais fortinha, vamos dizer assim, né, que estava conseguindo andar e pedir ajuda. E ela contou então onde a avó estaria com a irmãzinha dela de seis anos. Os policiais então saíram da rodovia e fizeram uma varredura, buscas aqui pela região até chegar lá próximo ao riacho, ao córrego da Sozinha. Para você ter uma noção, daqui da rodovia até o local dá mais ou menos um quilômetro, cerca de mil metros, um quilômetro. Essa menina então saiu para pedir ajuda. Os policiais foram até o local e encontraram a dona Tasmânia sem conseguir andar. Ela estava sentada, ela foi encontrada sentada, sentada, ela ficou até os militares. Tiveram que pegar até os militares pegarem ela, colocarem nos braços e subirem do local onde estavam. Os militares subiram para cá, carregando cerca de 700 metros a dona Tasmânia nos braços e a netinha dela de seis anos que também estava muito fraquinha. portanto, elas queriam pedir comida, socorro, estavam passando fome e passando frio. Como a gente viu agora há pouco, ela disse que ficou seis dias dormindo na cabaninha que fica bem lá ao fundo numa mata fechada de difícil acesso. Para chegar lá, Luares, para ter uma noção de tanto que é complicado chegar, os policiais tiveram que usar facão. Eles usaram facões para cortar as árvores, a galhada para entrar nesse local. e fica aquela pergunta como que elas conseguiram entrar com tanta facilidade, cortar galhas, cortar folhas e fazer uma cabaninha. Além disso, como que conseguiram ficar todos esses dias escondidas num local de difícil acesso, num local em que é perigoso ter bichos, num local que é pântano, uma baixada à beira de córrego tem muita cobra. ou seja, um perigo enorme para todas essas pessoas que estavam perdidas, escondidas ali desde que desapareceram. A avó, a dona Tasmânia e as netas de 6 e 11 anos, a Isabela e também a Júlia Oloares. Se as buscas começaram logo após o desaparecimento delas no supermercado lá em Anápolis e a rodovia foi patrulhada, isso indica que elas podem ter chegado até aí andando no meio da Mata. Tudo indica porque as buscas estavam acontecendo tanto em estradas vicinais, as estradas de terra, as estradas de roça, como nas margens da rodovia. Aqui, por exemplo, nessa GO 415, a polícia estava patrulhando os bombeiros, os próprios parentes das crianças, os pais, tanto o pai quanto a mãe das meninas, portanto, elas não passaram, tudo indica que elas não passaram aqui pelas margens da rodovia. Elas saíram, então, lá da Vila São Vicente e Igrejinha, um bairro de Anápolis, e vieram pela zona rural em meio à mata, em meio ao milharal, como a gente vê aqui ao lado agora. Elas foram atravessando tanto pastos, matas, plantações, até chegar nesse local, como a menina disse. Elas ficaram seis dias dormindo nessa cabaninha, alimentando somente de uma água suja lá do riacho do córrego da sozinha. Elas não comeram nada durante seis dias, por isso, elas estavam desesperadas, com muita fome, tudo indica. Então, Adiel, mostra pra gente novamente lá, por favor, uma mata fechada, um local de difícil acesso. Elas chegaram até o local onde foram encontradas andando no meio da mata, plantação e também por estradas vicinais aqui da região, Olores. Agora, Leonardo, você esteve no local, né, o nosso sinal não conseguiu sinal no local, no exato local, por isso que você está mais afastado, mas lá no local tinha algum vestígio de comida, tinha algum vestígio, alguma embalagem de comida lá no local? Nada, Olores, nada de comida. Eu estive lá no local agora há pouco e a gente está até preparando a edição para mostrar daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Não tem nenhum vestígio de comida, pelo contrário, o mato lá está bem pisoteado. Isso significa que elas estavam há muito tempo e ficavam num espaço pequeno. A avó não permitia que as crianças saíssem para mais longe, ou seja, elas ficavam num espaço pequeno e sempre pisoteava aquele lugar. E como é muito fechado, não tem a luz do dia o tempo todo. Imagina só, quando a mata já é muito fechada e tem a umidade, então já é mais frio um pouco dentro da mata. À noite, fica ainda mais gelado, é praticamente impossível não sentir frio num local desse. Graças a Deus, Olares, que os militares estavam patrulhando e conseguiram localizar, porque senão, pior poderia ter acontecido, já que estavam há seis dias sem comer, a avó nem conseguia mais levantar do local. Aí a maiorzinha teve a coragem de sair para pedir ajuda. Leonardo, só lembrando que essa foi a segunda vez que a dona Tasmânia desapareceu, né? É a segunda vez, de acordo então com a ocorrência e até com detalhes dos dados que o pai das crianças e a mãe falou, a dona Tasmânia chegou a sair de casa uma vez, ficou desaparecida por quatro dias. E ela foi localizada nessa época próximo à Vila São Vicente e a Igrejinha aqui em Anápolis. Por isso que essas buscas, elas intensificaram aqui na região. Então a polícia conseguiu localizar logo nos primeiros dias desse desaparecimento de agora, Oluares, conseguiram localizar, então identificar em um circuito de segurança as três passando próximo a um comércio lá da Igrejinha. Aí, ou seja, vai ligando uma coisa com a outra. Opa, dona Tasmânia passou por aqui com a Isabela e com a Júlia, então elas podem estar nessa região aqui. Por isso as buscas foram intensificadas. Mas eles pensaram, tanto os parentes quanto as equipes de busca, levantando a informação da última vez que ela saiu de casa e ficou desaparecida, que ela foi localizada mais próxima ao bairro. Mas dessa vez, não. Ela andou muito, cerca de 30 quilômetros, então, entre a Igrejinha, Vila São Vicente, até esse local aqui na zona rural de Goianápolis. Dessa vez, elas foram localizadas bem mais distante. Tanto é que o Corpo de Bombeiros chegou a usar um drone com sensor térmico para tentar localizar no meio do milharal, já que é difícil o acesso, tentar localizar algo que emita calor, um corpo, por exemplo, o corpo do ser humano. O drone não conseguiu localizar, as buscas foram encerradas. Até os cães farejadores, que são treinados para isso, atuaram em Brumadinho, por exemplo, também na tragédia do Rio de Janeiro, os cães não conseguiram localizar porque elas já não estavam lá. Elas passaram, então, pelo distrito, vieram pela mata, pela zona rural do município e chegaram até esse local, a essa mata, próximo ao Córrego da Sozinha, um riacho que passa aqui ao fundo, aqui próximo ao município de Goianápolis, aonde elas ficaram, então, nesse ranchinho, nessa tendinha no meio do mato, escondidas, então, por cerca de seis dias até a polícia encontrar elas hoje, Olores. Agora, Leonardo, quando você estava entrando com os policiais, eu estava vendo aqui pelo meu retorno, que é tipo uma empresa, tem um portão, né, que abre ali, o pessoal dessa empresa, ninguém ouviu nada, ninguém, viu ninguém passando por ali para levantar o suspeito? Justamente, Olores, essa pergunta, eu fiz para os policiais militares naquele momento, a polícia tocou a sirene, eles abriram, essa empresa que está logo aqui ao fundo, uma empresa processadora de cenoura e também trabalha com estufa, com a produção de hortaliças, a polícia tocou a sirene, eles abriram para os policiais e nós fomos juntos com a polícia até o local. De acordo, então, com os policiais, eles não perceberam nada, da indústria aqui, dessa empresa, até o local onde elas estavam, dá mais ou menos uns 600 metros, 600, 700 metros e elas estavam quietinhas, caladinhas, a mata é muito fechada. Para ter uma ideia, Olores, veja só, eu estou chegando aqui na beira da rodovia, esse mato, veja que altura desse mato, o mato está praticamente da minha altura, lá dobra e é muito mais fechado do que aqui, portanto, eles não conseguiam ter a visualizar, eles não conseguiam visualizar nada. Quem está na empresa, ao olhar para baixo, não consegue ver nenhum tipo de movimentação, não vê ninguém e ainda mais que a avó não estava saindo dessa cabaninha, desse local, ela não estava saindo de lá também, não deixava as crianças saírem, portanto, eles não vinham para o lado de cima, para onde está mais limpo, portanto, eles iam, a avó e as crianças iam no riacho, um pouco para baixo, por isso, os funcionários e nem o dono dessa empresa viram nenhum tipo de movimentação, nada, absolutamente nada. Pois é, só lembrando, gente, que foram dois dias, a princípio, caminhando e há pelo menos seis dias dentro da mata, né, Léo? porque desde o dia em que elas desapareceram, para quem não estava por dentro do assunto, Léo, elas sumiram quando foram ao supermercado para comprar um presente, né? Foi sim, a avó pediu para ir para um, ir no supermercado junto com as netas, comprar um presente no centro de Anápolis, mas deixou o telefone, ela teria deixado o telefone no carro da filha e ela teria combinado com a filha de passar de um tempinho e buscar ela de volta juntamente com as crianças no centro de Anápolis, só que nesse meio tempo a avó aproveitou para fugir com as netas, desde então elas desapareceram, uma semana desaparecidas. Ô Luares, eu estive lá também, lá na mata e o que me chamou atenção foi uma outra questão, imagina só ficar uma semana ali, na mata, falando que não poderia sair, sabe o que os militares me disseram? Os policiais falaram assim, Leonardo, quando eu cheguei no local e perguntei para a Isabela, de 11 anos, por que elas estavam lá, por que ela não saiu para pedir ajuda, disse que a avó estava falando, vocês não podem sair daqui porque senão o bicho papão vai pegar vocês. Diz que a avó estava fazendo essa pressão psicológica nas crianças, estaria fazendo essa pressão psicológica nas crianças, colocando medo, ou seja, elas tinham que ficar o tempo todo ao redor da avó, em volta da avó, elas não poderiam sair dali. Aí, o prêmio viria depois. Quando nós sairmos daqui, vamos para Caldas Novas. As meninas, com vontade de passear, então, em Caldas e com medo do bicho papão, acabaram não saindo da região ali onde elas estavam, na toca, naquela região de mata fechada. Somente quando a coisa ficou complicada, ainda mais complicada, seis dias sem comer, é que a maiorzinha teve coragem de sair para pedir ajuda. A avó nem conseguiu levantar do local onde estava sentado. Quando os militares chegaram lá na cabaninha, na tendinha onde a avó construiu lá, fez com folhas de plantas, de árvores, ela não teve nenhum tipo de reação, porque ela não tinha nem força, praticamente, para contar nada. Nesse momento, a avó e netas estão no hospital municipal aqui de Goianápolis, recebendo atendimento, sendo hidratadas, que elas estavam debilitadas, desidratadas, com muita fome, e elas estão sendo medicadas, atendidas, nesse momento, aqui em Goianápolis, lembrando que elas foram encontradas por volta de 11h20 da manhã de hoje pela polícia militar aqui de Goianápolis.